Traz, 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 Bom Tempo, nós ganhamos pro Barrim, passando lá na Miami, de Marola lá no Jope, na atividade dos cana, do Gogó, Ritme é doido e nós já tudo malucão, saudade eterna da Nova e o Bender do Chapadão, cuja balada Bom Tempo, que representou na guerra, cumprindo o seu papel, ele era, nós a Vera, quem se foi, deixou saudade, quem tá preso, liberdade, e o bonde que tá na pista, 100% atividade, eu disse, guerras constantes, tristeza e família nós gosta da paz, mas não corremos da briga, o bonde é nervosão, mas também é fé em Deus liberdade pro patrão, saudade pros menos meu, eu disse, guerras constantes, tristeza e família nós gosta da paz, mas não corremos da briga, o bonde é nervosão, mas também é fé em Deus liberdade pro patrão, saudade pros menos meu Bota pra cantar essa porra, ô saudade meu irmão Traz, traz a seda e o dobão, vou lançar e a balinha, porque lá no Chapadão o A.R.G. tá na pista, o vapor vendendo a vela, tá foda o movimento, dando um rolê de XT, lá no Morro do Bom Tempo nós ganhamos pro Barrinho, passando lá na Maiapa, de Marola lá no Jope, na atividade dos canos do Golgó que time é doido e nós já tudo malucão saudade eternada nova e o Bender do Chapadão, cuja bala da Bom Tempo que representou na guerra, cumprindo o seu papel, ele era nós a vera quem se foi deixou saudade, quem tá preso libertado, e o bonde que tá na pista, 100% atividade eu disse, guerras constantes, tristeza e família, nós gosta da paz, mas não corremos da briga o bonde é negoção, mas também é fé em Deus, liberdade e purpação, saudade pros menos meu eu disse, guerras constantes, tristeza e família, nós gosta da paz o bonde é negoção, mas também é fé em Deus, liberdade e purpação, saudade pros menos meu eu disse, guerras constantes, tristeza e família, nós gosta da paz o bonde é negoção, mas também é fé em Deus, liberdade e purpação, saudade pros menos meu